Gente, boa tarde! Já estamos em 2024 e eu já vou dar uma saída com o Paulinho. Olha aqui, gente, olha as minhas plantinhas aqui, ó. É ali, ó. Já tá brotando ali, ó. Já tá brotando não, já tá bem vivinha ali, ó. Eu acho que vai pegar. Ah, eu vou fechar aqui a portão. Eu acho que as plantinhas que eu plantei ontem vai vingar, gente. E eu tô feliz, porque aí vai ficar bonitinha. Então, eu vou lá. Vamos lá, né, gente? Dá um êmulo. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Tá calor. Bem calor, gente, mas tá bom. Graças a Deus. Sinal fechado. Temos que esperar aqui. Tá bom. Hoje o trânsito tá bem lento. As pessoas estão descansando da véspera, né? Estão tudo dormindo. Vamos ali ver se tem uma sorveteria pra comer um sorvetinho, um picolézinho. Mas eu tô achando que tá fechado, gente. Então, não vai dar. Se tiver fechado, nós vamos lá na Praça do Chafariz tomar chimarrão lá. Eu ando com o chimarrão. Ou na praia. Tá fechado, né? É, tá fechado. Tá fechado, ó? É. Tá aberto. É ali, gente, ó. É ali, ó. Tá aberto. Vamos lá comer um picolézinho. Aí mais tarde a gente vai tomando chimarrão. Tá bem armado, gente, pra chuva. Olha lá o sol lá, ó. O sol tá escondido na nuve. Por isso tá sombrio. Mas tá abafado, abafado, abafado pra chuva. E eu coloquei até roupa pra lavar, né? Eu aventurei. Tá? Eu coloquei roupa pra lavar porque senão chove e eu fico com roupa acumulada. Vamos lá? Então, vamos lá, gente. Gente, ó, colézinho, zero açúcar. Tá o Paulinho. Vamos comer, né, amor? Vamos comer. Ah, pra matar o calor. Pra dar mais calor. Pra dar mais calor. Hum, muito bom. Eu gosto mais, eu dei coco, né, gente? Mas eu não, não, não aceito, não tenho. Mas sei que tá bom. Diz aqui zero adição de açúcar. Então, tá bom. Não tem açúcar. Não, zero adição de açúcar. Não queremos comer açúcar. Pronto, gente, já comemos nosso sorvete. Agora sim. Agora nós vamos pra algum lugar. O Paulinho que vai escolher. Pra nós tomar chimarrão. Depois de comer picolé gelado, tomei um matiqueiro. E vida que segue. Nada. Taremo aqui? Taremo? Taremo. Vou lá nas árvores, aquelas que tu fica. Não tem lugar lá. Não, tá bom aqui, hein? Ótimo. Deu, gente, ó. Paramos aqui na Praça do Chafariz. Agora vamos tomar um chimarrão, ó, gente. Tomar um chimarrãozinho. Ó. Chimarrãozinho é tudo de bom, gente. Tudo de bom. Primeiro dia do ano e a gente tomando chimarrãozinho, né? O Paulinho tá tirando as cadeiras aqui, ó. Pra nós sentar aqui na sombrinha. Aí tá bom, né? Tomar um chimarrão. E é isso. E aproveitar, né, gente? Aproveitar a vida que Deus tem nos proporcionado, né? Mais um ano agora começando. Né? Maravilha. Graças a Deus. Depois de tomar um gelo, a gente tomou água quente, né? Olha lá, gente. Lá, ó. Que eu mostrei pra vocês que estavam reformando. Olha lá que bonito ficou. A Casa de Cultura, ó. A antiga estação ferroviária. Música Gente, tem muito embora. Agora tá refrescando, ó. Guarda um arzinho, ó. Ou numa dessas vai vir a chuva. O Paulinho já tá aguardando, ó. Já tá aguardando as cadeiras, ó. Pra guardar as cadeiras. Tá aguardando as cadeiras pra nós ir embora pra casa. E é isso. A vida que segue, né, gente? Música Ah, tá um arzinho bom agora, gente. Música Gente, já tô em casa. E já estendi a roupa, gente. Olha aí, ó. Enchi o varal de roupa. Não vai secar. Porque tá de chuva. Mas eu estendi. Não deu tempo de estender antes de sair. Porque a máquina tava ainda trabalhando. Então, estendi agora, gente. Música Gente, agora já é mais tarde. Nós vamos levar o pintado pra passear. Olha a cachorrada, já tá? Não pode ver o pintado que tem que... Sai todo o cachorro latindo. Lá tá, ó. O Paulinho já tá lá, ó. Tá lá com ele, né? Música Vamos lá, então. Música Já tá aí. Ei, a cabela tá ali. Música 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 Ai, o gato está correndo, estou correndo. Ai, hoje está calmo aqui, que bom que hoje não tem carro passando, ai, quando passa carro toda hora, é uma terraceira, uma terraceira, está bem fresquinho agora, graças a Deus. Queimei, gente, com água quente meu dedo, ai dói, ai tá, queimei o dedo, criou uma bolha, isso foi ontem, ai eu peguei, eu peguei e coloquei um fiozinho na bolha para não doer, né, a minha irmã achou que era uma, disse, Melia, Melia, olha ali, olha isso aqui no teu dedo e puxou, ela puxou e a bolha arrebentou, ai colou no dedo, agora está doendo. Ela não sabia que era o fiozinho que eu tinha colocado na bolha, a gente pega quando cria a bolha, a gente coloca um fiozinho para não encostar a bolha, ela vaza, sai aquela água, né, dentro da bolha e não encosta na carne, assim, direto, ai não dói, mas a Zani não sabendo, razoncou o cordãozinho que eu tinha colocado, ai agora arde, e eu toda hora molhando, toda hora molhando a minha mão, né, porque a gente dona de casa é lavando louça, é lavando roupa, é limpando casa, está sempre com a mão molhada, então me arde, me arde, me arde, me torre, eu não quis colocar nada, eu ia colocar um bandai, mas eu não quis colocar, nem sei se eu vou colocar, tomara que melhore rápido, mas é isso, tudo passa, em seguida também, ai começou, estava agavando que não tinha carro passando, agora começou os carros a passar, ai começaram a levantar a terra, então é isso, né gente, o primeiro dia do ano, graças a Deus, glória a Jesus e vida que segue.